Tem gente pagando 300 reais pra tirar foto com uma cauda de sereia. Eu quero saber o que ele acha a respeito, o porcha gordo. Bom, se é legal, não é? É legal, é legal. Tá bacana, tá tranquilo, tá favorável, olha aqui. Tá muito legal, eu acho bem bacana, legal. Às vezes eu meto o merxinha no meio e o pessoal nem percebe o que eu tô fazendo. Mas já tô fazendo o merxinha nessa caralho aqui. Mas tá legal, foi bacana, tranquilo, favorável, vamos já. Vamos junto, quem é esse aí? Aplausos